Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais algumas doenças que vão estar alterando esses níveis dos eletrólitos. Hoje, em específico, a gente vai ver sobre a obstrução pilórica, sobre a diarreia, insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. Sobre a obstrução pilórica, a gente vai ver essa situação acontecendo justamente por perdas de líquidos. Na maioria das vezes, esses líquidos vão ser perdidos justamente por uma excessividade de vômitos decorrentes nesse paciente. A obstrução do pilórico, que vai ter algo ali obstruindo essa passagem do suco gástrico, faz com que esse suco gástrico não chegue até o intestino. E isso, consequentemente, também com os alimentos que estão sendo ingeridos. Essa obstrução faz com que não haja essa passagem. Então, a gente vai ver esse paciente aí tendo várias quantidades de vômitos. E com isso, a gente vai ter a perda de líquidos, da água, a gente vai ter perda de potássio, íons de hidrogênio, cloreto e sódio. Com essa perda desses elementos, nesses vômitos, a gente vai ver esse paciente tendo, então, os níveis desses elementos plasmáticos sendo diminuídos. Também pela perda dos íons de hidrogênio, a gente vai ver tendo aí uma alcalose metabólica. E isso vai fazer com que a atividade respiratória seja diminuída e o dióxido de carbono seja retido dentro desse organismo. Isso vai fazer com que haja aí um equilíbrio nessa alcalose que estava ocorrendo nesse organismo. Ela vai dar uma equilibrada nessa situação, pelo menos isso. A gente vai ver a produção e a reabsorção do bicarbonato sendo diminuído, não acontecendo nesse organismo. Então, a gente vai ter uma queda desse bicarbonato. A gente também vai ver o nosso metabolismo utilizando o estoque de gordura para conseguir energia. E a gente vai ver aí uma elevação de cetona na corrente sanguínea. Quando essa perda de líquidos acontece pela excessividade de sudorese através da pele ou também pelo pulmão, a gente vai ter uma gravidade ainda maior nessas situações. Então, aqui o esqueminha para a gente ver. A gente vai ter a obstrução do piloro e isso vai fazer com que a gente não tenha a passagem desse suco gasto, enfim, do que estiver ali. E vai ter uma indução ao vômito constante. Esse vômito vai fazer com que esse indivíduo perca os seus líquidos e os seus eletrólitos. Então, nesse momento, o nosso organismo vai fazer o quê? Vai resgatar esses eletrólitos que estavam ali na corrente sanguínea e vão aplicar para o nosso organismo. Porém, a gente vai ter essa queda desses eletrólitos por isso no sangue. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter esse processo de alcalose metabólica e o aumento do pH na urina. Então, no exame desse paciente vai sair o sódio diminuído, o potássio diminuído, o bicarbonato aumentado, o cloreto diminuído, o volume sanguíneo diminuído, porque está perdendo os líquidos, o sódio na urina diminuído, o potássio na urina normal, o pH da urina aumentado e o volume da urina diminuído. Na diarreia, a gente vê essa perda de líquidos e de eletrólitos sendo eliminados junto com as fezes, justamente por causa desses movimentos peristáusticos do intestino progressivo, que vai fazer com que não haja a reabsorção adequada da bile, do líquido pancreático e de secreções intestinais. Então, tem uma estimativa de perda de 5 litros de água e eletrólitos por dia. A gente vai ver as concentrações de sódio, potássio, bicarbonato e cloreto sendo diminuídos na corrente sanguínea. A gente vai ter uma perda muito brusca, principalmente dos cloretos. E isso vai fazer com que o nosso organismo entre em acidose metabólica. Quando esse organismo está em acidose metabólica e tem uma ingestão inadequada de carboidrato, a gente também vai ter, então, uma indução de queima de gordura para a obtenção de energia para esse organismo. Então, a gente vai ter o caso da diarreia e, com isso, a perda da água e dos eletrólitos. Com isso, a diminuição dos eletrólitos no sangue e na urina. Também vai ter uma grande diminuição intensa desses cloretos. Isso vai fazer com que esse organismo tenha uma acidose metabólica e a gente vai ver, através disso, o pH urinário diminuído. Então, no exame, podem ver aqui, sódio, potássio, bicarbonato, cloreto, volume sanguíneo, sódio na urina, potássio na urina, pH na urina, volume na urina, tudo diminuído. O único que pode se apresentar até que normal é o potássio, o restante, tudo diminuído. Na insuficiência renal aguda, a gente vai ver o caso de retenção desses líquidos e retenção desses eletrólitos. Com isso, a gente vai ter um acúmulo de tudo isso no nosso organismo. Por mais que a gente veja, então, as concentrações de potássio e de cloreto aumentado no nosso organismo, a gente vai ver, no caso, o sódio com concentração diminuída. Porque nesse momento de reabsorção desses líquidos, a retenção de água vai ser maior do que a proporção de sódio. Por isso, a gente vai ver o sódio tendo um nível diminuído no nosso organismo. Ele vai reter mais a água do que, em específico, o sódio. No caso em que não haja ingestão de água, às vezes a pessoa fala, nossa, estou retendo muito líquido, aí que não bebe água. Nesse caso em que a pessoa diminui a quantidade de água, não tem ingestão desses líquidos, esse paciente pode chegar até uma insuficiência cardíaca congestiva. Também vai ter a retenção de ácidos inorgânicos. E aí a gente vai ver o quê? O nosso organismo utilizando o bicarbonato para combater essa acidez do nosso organismo, para neutralizar. E com isso, a gente vai ver a redução do bicarbonato no plasma. As células tubulares vão estar lesionadas e não vão conseguir reestabelecer esse nível de bicarbonato ou discretar esses íons de hidrogênio. Aí o que vai acontecer? Uma acidose metabólica. Para tentar compensar isso, o que o nosso organismo vai entender? Esse pulmão precisa ter uma hiperventilação para excretar esse dióxido de carbônico, porque o organismo já está tendo uma acidose metabólica. Então, vamos ter uma hiperventilação para excretar. Essa insuficiência renal aguda pode ser ocasionada por uso de drogas, envenenamento, intoxicação por metais pesados, transfusões, reações hemolíticas, choque, desidratação, glomerulonefrite grave, uropatia obstrutiva. Então, para fazer um resumo aqui, a gente vai ter essa insuficiência renal aguda. Com isso, o bloqueio dessa excreção da água dos eletrólitos ficando retido, esses eletrólitos e água no organismo. Com isso, vai ter uma maior retenção de água do que de sódio. Então, o sódio vai estar diminuído, o volume sanguíneo aumentado e o volume urinário diminuído. Também vai ocorrer o processo de acidose metabólica. O nosso organismo não conseguiu compensar com essa produção de bicarbonato e nem com a excreção desses íons. Podem acontecer também uma hiperventilação para que esse pulmão consiga excretar esse dióxido de carbono. Então, no nosso organismo, a gente vai ver o sódio diminuído, o potássio aumentado, o bicarbonato diminuído, o cloreto aumentado, o volume sanguíneo aumentado, o sódio na urina e o potássio na urina também diminuídos, o pH normal ou alcalino, o volume da urina diminuído. Já na insuficiência renal crônica, a gente vê um problema nessa capacidade do rim de excretar esses eletrólitos e manter esse equilíbrio entre ácido básico. Principalmente por problemas nessa destruição, nesses glomédulos, que são componentes dos nossos rins, que são responsáveis por essa filtragem desse sangue. Por isso, a gente não vai ter uma retenção adequada da água, nem do sódio, nem do potássio, nem do cloreto. Podendo ter uma grande perda de todos esses elementos. Por outro lado, a gente vai ter, então, uma lesão nesses túbulos renais e isso vai fazer com que? Que vão prejudicar, então, essa reabsorção aí da água, dos eletrólitos, de forma seletiva, que vão acabar retendo nesses tecidos renais. Então, a gente vai ver o sódio, o potássio e a água em seus níveis plasmáticos diminuídos. A gente também pode não ver acontecendo aí essa reposição do bicarbonato, nem a excreção desses íons de hidrogênio, causando aí uma acidose metabólica. As causas mais comuns de ocasionar essa insuficiência renal crônica são E também doenças aí do colágeno. Então, a gente vai ter, né, aqui no resuminho, a destruição dos glomérulos, né, infiltração glomerular prejudicada. Isso vai fazer com que, né, o rim tenha essa incapacidade de regular essa excreção de água e eletrólitos e isso vai fazer com que haja uma perda significativa de sódio, potássio e de coloreto. Consequentemente, quando esses elementos, né, são eliminados nessa urina, a gente vai ter uma diminuição desses eletrólitos no plasma. Ao mesmo tempo, com essa destruição dos glomérulos, a gente vai ter uma lesão nesses túbulos renais. Esses túbulos renais vão ter a incapacidade dessa reabsorção de água e eletrólitos que vão fazer com que haja um aumento desses eletrólitos na urina. Então, a gente vai ver, né, a urina tendo uma excreção desses eletrólitos e no plasma, né, a diminuição deles. Então, no exame a gente vai ver, né, de sangue, o sódio diminuído, potássio normal ou diminuído, bicarbonato diminuído, cloreto normal ou diminuído, o volume sanguíneo pode ser variável, o sódio na urina, o potássio na urina e o pH na urina vão estar aumentados e o volume na urina, ele pode ser tanto variável quanto aumentado. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui agora pra esclarecer pra vocês, ok? Até breve!